Um cabo-verdiano de 69 anos matou a sua neta esta terça-feira de madrugada na localidade de Via Longa, no concelho de Vila Franca de Xira, nos arredores de Lisboa, em Portugal. O agressor, depois de cometer o crime, tentou o suicídio, mas os bombários conseguiram reanimá-lo em tempo e foi transportado para o hospital em Santa Maria, em Lisboa. A pequena Lara, de 7 anos, estava morta nos braços da mãe, Joana Patrícia, quando, por volta das 4h20 da madrugada desta terça-feira, os bombeiros chegaram ao apartamento onde elas residiam, no pacato bairro de Via Longa, em Vila Franca de Xira, nos arredores de Lisboa. De acordo com informações avançadas pela imprensa portuguesa, Lara havia sido morta à facada horas antes pelo avô, um cabo-verdiano de 69 anos, que também vivia na casa. O agressor, depois de ter assassinado a neta, terá tentado se matar com a mesma arma branca, tendo sido reanimado pelos bombeiros e transportado para o hospital de Santa Maria, já com a presença da GNR no local. O suspeito não corre perigo de vida e será ouvido pela polícia judiciária de Lisboa, que investiga o crime. No bairro de Via Longa, o crime está a chocar a comunidade local, que não entende o que motivou a tragédia. A menina tratava o avô por pai, andavam de mão dada, era ele que a levava à escola, afirma uma vizinha, que é também amiga da mãe de Lara, que na altura do crime não estava em casa. De acordo com declarações do comandante dos serviços de bombeiros, a mãe de 24 anos gritava na escada do prédio com a filha ao colo e com o sangue já seco, que não chegou a tempo de salvar a sua filha. Atenção do prédio. Atenção do prédio. Obrigado.